No reino florestal de Aurora, um improvável grupo de cinco desajustados, uma misteriosa princesa humana filha de um rei elfo, um desocupado que não respeita leis, uma jovem elfa sem o braço direito, um cavaleiro andante negro e um esquilo falante alcoólatra, devem se unir para salvar o destino de seu mundo. Morgana, rainha de vilania e líder da ordem das bruxas milenares, inicia o plano de vingança de 2.500 anos com a destruição de Aurora e das entidades mágicas da misteriosa Floresta Negra. Uma tropa de soldados de Vilania invade secretamente a Floresta Negra de Aurora e seu objetivo é abrir as portas para as forças principais que destruirão o reino. Seu líder é Aral Tabak, um experiente militar que lutou em batalhas no extremo oriente e que não acredita em outro resultado que não seja o cumprimento de sua missão. Um mago desaparecido, uma arma lendária, a magia e a força pessoal de cada um dos membros da Irmandade dos Páreas é a única saída para impedir a destruição de Aurora. Para isso, eles terão que vencer. Aprovação! 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 Amém.